Olá, pessoal! Essa é a décima aula do curso de SES e hoje a gente vai ver sobre diretivas de controle. As primeiras diretivas que a gente vai ver são a IF e a ELSE. Então, vamos para um exemplo prático. A diretiva IF é uma diretiva que recebe uma expressão ou algum valor, faz o teste, e se por acaso esse teste for verdadeiro, ele vai executar o código que vem logo abaixo. E a ELSE é uma diretiva complementar. Então, se a IF é falsa, ele executa a ELSE. Além disso, a gente tem a SENÃO C, a ELSE IF. Então, se a IF for falsa, ele tenta a SENÃO C. Então, vai testar aqui. Template é igual a dark? Se não for, ele vai verificar. Template é igual a light? Se não, ele vai verificar mais uma vez. Template é igual a si? E se não for nenhum desses, ele executa o ELSE e vai atribuir esses valores aqui. Uma coisa para ressaltar é que quando você está fazendo um teste e você quer testar se algum valor é igual, você tem que colocar igual, igual. Funciona bem da mesma forma que as linguagens de programação. Acredito que vocês já tenham visto alguma coisa dessas. E é isso. Vamos dar uma olhada em um exemplo prático. Vou pegar aqui o editor, criar a variável template, dark. Aí a gente coloca if, template, igual ou igual a dark. Colour. Else if. Template igual ou igual a blue. Color. Blue. E o else. Color igual a red. Let's pôr o ponto e vírgula. Vamos salvar. Salvo. Ah, tem que colocar isso dentro de um seletor, né? Senão não tem nada para printar. Salvou. Vamos ver como ficou o style. Ele colocou preto. Por quê? Porque o valor do template é dark. Se eu vir aqui e colocar blue, ele vai... Opa. Deu alguma coisa errada. Ah, coloquei o nome da variável errado. Template. Pronto. Se eu atribuir template para blue, ele provavelmente vai vir e colocar blue. se eu vir e colocar qualquer outra coisa aqui, pink, ele não vai cair em nenhuma dessas condições. Então, ele vai cair na else. Então, ele colocou red. Se eu tiver só os dois aqui, se eu colocar pink, nada vai acontecer. Então, é isso que a gente tem para ver sobre a if e a else. Na próxima aula, a gente vai ver sobre iterações. Até mais!